Olá pessoal, sejam bem-vindos à estação da Agriquem no dia de campo virtual do Centro de Pesquisas Cereais da AP Agrícola. Nos próximos minutos, eu gostaria de destacar alguns diferenciais da linha Agriquem, a principal parceira da AP Agrícola, no segmento de nutrição foliar e que vem anos após anos sendo comprovados no CPAP. A Agriquem possui pilares principais para fornecer produtos de alta performance e trabalhamos com produtos de alta pureza da matéria-prima, baixo risco de fitotoxidez e produtos altamente concentrados. Na grande maioria das vezes, esses elementos são individualizados. Sendo assim, nós conseguimos então fornecer à planta uma grande quantidade de nutriente com doses baixas, além de uma boa absorção que é nítido de verificar no potencial produtivo das plantas, tratada com a nossa linha da Agriquem. Nós focamos então em uma nutrição equilibrada e estamos nessa safra verão conduzindo pesquisas com os últimos lançamentos da Agriquem, que já estão consagrados em outras regiões e um exemplo desses produtos é o CMZ Infinity. Ele tem a função de fertilização de sementes fornecendo cobre, molibdênio e zinco, que são os três micronutrientes mais exportados pela planta de soja. Estamos conduzindo também um protocolo de catalise, que como o próprio nome já diz, tem como objetivo acelerar e catalisar as reações do solo e assim liberar para a planta os nutrientes que por algum motivo não estão prontamente disponíveis. Esses são alguns dos nossos protocolos nessa safra e não daria para somente explicar todos eles através da minha fala. É importante que conheçam o Centro de Pesquisas de Cereais da AP, a Agrícola, e que antes da equipe comercial recomendar a você, produtor, eles são testados e respaldados pela equipe técnica. Uma das principais ferramentas de recomendação nutricional da Agriquem é o Panutri, um programa agronômico de monitoramento nutricional. Possuímos o Panutri solo e o Panutri folha, mas hoje vou chamar a atenção a você, produtor rural, ao Panutri folha. Quem imaginaria que nós iríamos conseguir trabalhar tão assertivamente na recomendação da nutrição foliar, baseada em análise de folha, para correção na mesma safra? Isso mesmo, a correção dentro da mesma safra. Pois bem, a Agriquem possui um banco de dados vastos, onde nós monitoramos em várias fases da cultura em questão, podendo ser soja, feijão, milho e silagem, milho com destino para grãos, café, trigo, dentre outras culturas, a quantidade de nutriente que está presente em cada parte da planta, na fase que aquela lavoura se encontra. A partir do resultado da análise foliar, a partir da produtividade que nós esperamos naquele talhão, nós conseguimos correlacionar qual seria a quantidade do elemento que a planta necessita acumular para ela atingir aquela produção esperada. Ou seja, não existe receita de bolo para nutrição. Pode ser que estamos muito focados e muito preocupados com o manganês, mas o meu elemento limitante está sendo o zinco, por exemplo. Bom, meus amigos, a mensagem que eu gostaria de passar a você, produtor rural, e que tem que fazer esse ajuste fino, é que nós devemos atender a necessidade e demanda da planta, com a quantidade do elemento que está limitando o seu desenvolvimento e fornecendo um produto de alta qualidade. E isso vem sendo comprovado nos clientes assistidos pela equipe da AP Agrícola e no Centro de Pesquisas. Convido vocês a visitarem o Centro de Pesquisa e conferirem de perto o potencial produtivo e que uma nutrição assertiva conseguirá entregar a vocês. Muito obrigada pela atenção.